Uau! 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 No seu coração E quando entrar Vai me torturar Com capricha negro Te arroquecer Essa noite vai Ficar em nossa mente Se eu te enganar no meu campo Você vai ficando louca Louca de prazer O todo vai comer Se você pegar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar De muito não nego Robo-toco-toco-toco-toco-toco Bora, 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 bora Bora sem tosar Bora, 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 bora Bora se acabar Bora, 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 bora Bora fazer neném Chocando meu irmão Chocando o rei Vou deixar minha laragar No seu coração, e quando entrar, vai me procurar Colocar o chameiro, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossa mente Chama Música